Bem amigos do Ação Brasil, recebo com muito prazer hoje no programa o doutor César Roberto Leão Granieri. Ele é o presidente do Sindiclube, que agora começa a desenvolver um trabalho, uma nova parceria entre a FENAVAP, a AVAP e o Sindiclube. Prazer em tê-lo aqui no Ação Brasil. O prazer é todo nosso, nós estamos num momento, eu diria até, emocionante, porque o convênio que hoje nós assinamos com a AVAP, com a FENAVAP, é um convênio que vem atender não só uma necessidade dos clubes, não é esse o grande objetivo, nem o cumprimento de uma lei. Mas é a parte social, é a parte dos necessitados que estão vindo para prestar um serviço aos clubes, onde certamente terão uma grande integração social e esportiva. O resumé do Sindiclube. O Sindiclube, ele existe há 26 anos. Ele representa, hoje no estado de São Paulo, são 3.586 clubes, sendo que desse total, 142 são centenários. Então, nós somos uma instituição que nasceu exatamente com o objetivo de congregar os propósitos, as dúvidas, as deficiências dos clubes de uma forma geral. Então, hoje, nós promovemos uma troca de informações, uma troca de legislação que existe hoje no sentido do cumprimento para que os clubes fiquem cada vez mais melhores prestadores de serviços para os seus associados. Esse novo olhar do sindicalismo brasileiro na capacitação é uma prova que realmente estamos caminhando para fazermos no Brasil uma inclusão de fato e de direito? Sem dúvida. Nós, a questão de, em 2003, foi até por iniciativa do ex-presidente Arlindo Moura, meu antecessor no sindicato, foi criada uma universidade corporativa. Essa universidade, ela vem para suprir e fazer a formação de mão de obra específica para o nosso segmento. O nosso segmento, ele é um segmento que precisa desse trabalho da universidade e é onde também aqui com a VAP nós vamos ter uma intensificação muito grande que vai ser a preparação da mão de obra das pessoas com deficiência para o nosso segmento. Então, é um trabalho que eu acho, assim, é mais um passo no sentido de uma melhor prestação de serviço e uma melhor condição social para todo o nosso segmento. Doutor César, como o senhor vê uma entidade como a VAP, que há 20 anos está participando da capacitação e da inclusão social no Brasil, através de um grande programa apoiado pelo BID, está capilarizando, através da FENAVAP, esse franchise social por todo o Brasil? Eu vejo com ótimos olhos e esse foi um dos motivos da nossa aproximação com os clubes do Estado de São Paulo e, sem dúvida nenhuma, é um trabalho maravilhoso, um trabalho que nos emociona, é um trabalho que nos dá aquele resgate como cidadão. A gente sai daqui hoje assinando esse convênio, eu saio, assim, com o coração aberto, com os propósitos da gente poder fazer o melhor para que essa relação entre o Sindiclube e a VAP seja uma relação, certamente, saudável, sadia e de grandes propósitos e de grandes conquistas. Falava eu, na semana passada, por ocasião da Reatec, com o presidente do Comitê Paralímpico, o doutor Andrius Parsons. E ele falava da importância do Sindiclube, e eu comentei a ele que faríamos essa parceria, ele falava da importância desse engajamento. E que a expectativa dele, até porque estamos aí nos aproximando de uma Olimpíada. O senhor vê também como importante esse engajamento para que possamos, no futuro, voltamos de beijinho com 16 medalhas de ouro, mas para voltarmos de beijinho com mais de 50? Sem dúvida. Eu acho que o trabalho Paralímpico que vem sendo feito no Brasil é um trabalho maravilhoso. Nós vamos ter o coroamento desse trabalho agora, em 2016, com a Paralímpiada acontecendo aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que com o convênio que foi feito hoje aqui, também permite que o atleta Paralímpico entre na contagem do compromisso da lei. Isso é uma grande atitude, porque... E o secretário do Ministério esteve aqui, o doutor Mello, confirmando isso. É uma iniciativa que vem de encontro, a que os clubes precisam poder incentivar e ter um cumprimento da lei. Então, isso é importantíssimo e nós, sem dúvida nenhuma, teremos ótimos resultados por conta dessas atitudes e tantas outras que estão acontecendo no nosso país. Doutor César, para finalizarmos a entrevista, já agradecendo por ela, eu gostaria que o senhor deixasse aí o site, o endereço eletrônico do Sindiclube, para que as pessoas pudessem conhecer o que é o Sindiclube e esse universo que é essa entidade que o senhor muito bem representa. Então, o Sindiclube existe já há 25 anos, congrega 3.586 clubes no estado de São Paulo, tem aproximadamente um total de 10 milhões de associados, e o nosso site é sindiclube.com.br, estamos à disposição para um contato. A nossa sede é aqui na Avenida Indianópolis, 628, estamos lá à disposição e todas as boas ideias serão muito bem-vindas para nós. Muito obrigado pela oportunidade.